Fala galera, Gamer pra PC na área, trazendo mais vídeo pra vocês E hoje dando continuidade aqui ó, Midnight Club 3, Lebedation Remix Galera, bora fazer aquela estrelinha que tem, que falta né, que são os eventos luxuris Aqui no mapa, a gente tem esse evento luxuri pra fazer E eu quero também fazer, talvez, esse evento de 300C aqui, o torneio né, valendo ele Já estamos chegando aqui na corridinha Só faltava essa aqui né, eu fiz 4 no vídeo passada E aqui do lado também tem a Vanessa né Vamos aqui na, meu evento, de Luxuri e Prepare to Race Bora lá Última corridinha de Luxuri, desse mapa né, de San Diego Achei que era um 4, mas na verdade são 5 E parece que só tem CLS 55 AMG contra mim Parece então que vai ser meio complicado Isso porque esse carro é um carro classe B Talvez seja esse né, ou então é aquela, aquela CLS 55 AMG também que é, que é boa pra caramba Tanto faz, não importa, tudo é sombrio Caramba O vídeo passado foi tenso né cara, achei que ia ser mais fácil mas, enfim, o negócio ficou meio difícil pro meu lado Eu já tô me ferrando aqui né, pra variar Tive um cara que tá lá atrászão cara Nossa Bom, e nesse vídeo eu já tava na intenção de fazer o turninho de 300C né, mas como eu falei né, tem falta esse evento Portanto eu vou tentar terminá-lo O mais rápido possível se por preciso né, mas já comecei me ferrando Bom, deu uma largadinha no pneu de trás, eu tinha deixado 295, eu deixei 315 Pra ver se dá uma melhorada melhor nessa habilidade Vamos ver se, porque carro luxúrio não precisa de muita coisa pra deixar ele bem estável né Já fiquei estável por conta própria Caramba velho, eu sabia que ia ser difícil, mas não pensava que ia ser tanto aqui hein Esses carros da Mercedes cara, nesse jogo são muita apelação Apelação pura Já tá no final da corrida Com certeza vai ser complicado vencer isso aqui né De primeira né, como sempre Nem em terceiro talvez eu fique Talvez né, talvez em terceiro dê pra ficar Na verdade eu vacilei pra caramba ali né cara Fiquei em quinto cara Nossa mano Tempo que em primeiro ficou o cato Pra não ganhar nada né, só até o terceiro que vence Vamos dar um retri aí né Vai ser bem intenso, esses carros andam demais cara É muito bom esse carro A aceleração dele, a performance dele em si é boa pra caramba Só tem o problema desses carros da Mercedes que eles não tem leve de performance né Só pode botar nitro Isso eu acho bem... Caramba velho Nossa cara, ele foi tenso demais cara Vou até dar uma entrada cara Porque agora eu não tenho mais nada... Nossa... Ah vou dar um retri cara Na moral, eu não queria ter feito isso mas foi uma sucessão de sacanagens que... Sem limites... Melhor... Só que eu fiquei meio confuso em pegar ou não pegar e... Acabei não pegando Nossa, o medo de errar é grande aqui velho Caramba velho, eu fico até meio quieto às vezes tentando né Tô meio impossível ele ficar quieto jogando isso aqui mas... Eu tento pra dar uma concentrada cara Tá no final as partes da rodovia aqui eles ganham bem mais vantagens Porque com certeza os carros dele já estão pegando 200 milhas Então variar o jogo sempre ele dá aquela pelada contra o cara né Só pra deixar mais desafiador Já tá no final? Será? Já tá no final cara Eu vou dar uma nitrada, que essa nitrada aqui é a nitrada pra... Pra tentar a vitória né Ah não vai dar Não vai dar mesmo Caramba velho, eu achei que ia ser mais fácil cara Mas tá complicadíssimo isso aqui mano Demais, demais, demais Bom, eu vou fazer o seguinte galera Quando eu estiver chegando na parte que eu esteja melhor eu volto, beleza? Caramba hein, tô jogando bem acho agora Nossa, consegui entrar bem naquela curva lá Como é que vai ser agora hein? É, tá complicado aqui porque aqui o cara não pode errar E o que que acontece comigo eu erro muito Então qualquer errinho é fatal demais Acontece pra caramba aqui O cara tá colado em mim Até que agora parece que tá um pouco mais fácil que da outra vez cara Na verdade já teve umas duas vezes que eu repeti que eu bati feio Então parece que agora vai ser mais de boa Mas eu vou fazer ainda assim galera Eu vou repetir duas vezes Na terceira eu volto quando eu estiver achando que eu vou estar bem melhor sabe Pra não ficar repetindo tanto Senão o vídeo vai ficar muito longo entendeu Caramba e ali ó Agora foi velho Demais Bom aí galera não esquecendo né De passar na descrição do vídeo Os links dos canais parceiros aí Do MasterplaysBR e do Gamer Gamer O pessoal aí trazendo um conteúdo bacana de Need for Speed E Muito show cara O conteúdo dos caras Deem uma passada lá Se puderem se inscrevam né Como sempre Bom e vencemos aqui né Vamos lá agora pro torneio de 300C O Chrysler né Esse carro aqui velho Esse carro é demais velho Demais E vamos lá agora E bom Tô chegando aqui já né Ele era Era longinho até cara Eu tava lá Embaixo no mapa Ué esse torneio aqui valendo 4.500 E de quebra Você ganha esse carrão aí O Chrysler 300C Eu acho bem bonito esse carro Mais bonito que o Magno RT Eu acho também bem melhor que o Magno RT também Ele tem mais aceleração Não tanto né Mas só o que ele tem de aceleração já ajuda Mas em questão de performance Eu não vejo tanta diferença Só que Eu acho Que o Magno é melhor com 300C Ai caramba Já comecei assim já velho Aquela parte ali é tensa Olha essas quinas Parece que o carro Parece que é um imã sabe Ele gruda ali É muito engraçado isso Bom e parece que aqui os caras já estão com Uns carros classe D contra a gente né Eu já tinha dado uma treinada em off Nesse nesse torneio Pra ver se eu dava uma boa melhorada Mas pelo visto parece que Não me ajudou tanto Pelo menos a corrida é a mesma Mas é complicadinha aqui Aqui qualquer errinho o cara Já era sabe E parece tipo O jogo sempre a gente bota contra uns carros É com uma performance melhor que o teu né E eu acho que eles devem estar com Um carro classe D Com a performance level 2 Talvez Mas apesar que não tá tão complicado não Os caras estão bem pertos A minha ruindade fala mais alto às vezes Caramba olha só Ah droga Velho por que que eu soltei esse poder cara Não tem necessidade disso Eu devia ter soltado antes cara Que viagem é minha mano Na hora da tensão cara Acaba fazendo cagada Eu devia ter soltado aquele poder ali O agro Devia ter soltado bem antes né Pra evitar de acontecer aquilo Na verdade Aí pressão mano Mas aqui dá pra vencer ainda hein Dá pra vencer Eu acredito Os caras são aqui do ERC Aí aí Essa curva aqui é chata mano Vou até dar uma entrada Porque já tá no final Que eu sei mano Ó Eu não sei na verdade Porque eu não consigo olhar direito o mapa Mas Já já tá no final já Boa Nossa Ótimo Maravilha mano O poder me ajudou demais no final Ajudou eu não sei né Mas Ia evitar uma catástrofe pro meu lado Segunda corredinha é de 3 Eu Olha essa Mercedes mano Esse pai é aquela CL55 Cara Meu senhor É Eu esqueci de comentar né Que no vídeo passado Eu fiquei chamando O agro de horror O tempo todo né Cara Muito vacilo Cara Às vezes o cara dá umas viajadas E Tá louco Só peço desculpas Só isso Quem reparou né Também né Mas faz parte Às vezes o cara tá gravando aqui Tá na Tá na Tá bem louco pra gravar Assim animadão Sabe E acaba falando besteira Às vezes Mas Faz parte Só releve Beleza Vamos aqui Essa daqui é bem mais curta Parece É só de ir e voltar Curvinha Curvinha chata Essas curvinhas chatas Beleza Agora é pra voltar hein Parte de volta é mais Mais de boa Vamos dar uma nitrada Que eu quero passar o cara já Cara A horror ia ser bom A A agro ia ser bom Falei horror de novo Como eu falei né Agora vem né Tá bom Beleza Fiquei em quarto Só porque eu bati naquele carro Cara E vamos ver agora Como é que ficou isso aqui 10x10 Essa porcaria Mano Esses carros que passam na rua É porque se eu tivesse vencido Essa segunda já era Tá ligado Ia ser Campeonato do ganho Mas a emoção Fica pra última Corrida que é Duas voltas Essa Mercedes Que ideia é essa Mercedes Caramba Cara Eu preciso disso E esse posto aqui Preencheu o saco Na curva né Já é bem proposital Eles estão ali né Pra Pra atrapalhar com a corrida E a pressão Nossa Que que é isso Cara O cara Deu uma Deu uma levantada Na traseira Que foi bonito Tem Curvinha Tem essa parte aqui né Essa parte aqui É Não e tem uma coisa Que me atrapalha Na hora que eu tô gravando Cara Vocês podem ver Que nem disse daí No vídeo A imagem fica bem clarinha Fica bonitinha né Cara Mas eu gravando aqui A imagem fica um pouco Mais escura Mesmo botando Mesmo botando O brilho da TV No talo Ela fica meio escura Porque eu gravo Com cabo componente Entende Então Isso atrapalha um pouco Porque fica um pouquinho Escuro e Muitas vezes não dá pra enxergar As coisas Muitas vezes não né Não dá pra falar Mas atrapalha um pouquinho Então Isso também serve Como desculpa Pra Pra as vezes Eu tá errando e tal Mas é É meio ter assim Rola umas gambiarras né Como sempre Pra Pra trazer o melhor Ai trem Nossa velho Se eu não tivesse freado E pior que eu tava Indo em cima do trem ainda Bem louco mesmo E eu não acredito Que eu tô distante dos caras Sério mesmo Tô bem distante dos caras Isso é ótimo De ter controlado o carro Ali né Controlar o carro no ar É bom pra caramba O L1 ali faz uma frente Na hora Caraca velho Meu Eu tô felizão agora hein Que distância Tô deixei dos caras velho Deu Maravilhoso Maravilhoso Podia ser sempre assim mano Ó Dezoito a treze O Hector ficou em segundo Quatro mil e quinhentos Já tamo com uma grana Bem da hora Trinta e três mil Velho E vamo lá ver agora A máquina né É linda demais Vamo lá pegar ela agora Eu já vou vender o Magnum Na verdade eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar o 300C E vocês vão ver a diferença de performance Em questão de visual não mudou muita coisa Bem aquele estilão dub né Vamo aqui em performance shop Vou dar um auto upgrade né Porque eu tô com uma grana da hora ali Doze mil e novecentos pra turnar ela Beleza Agora eu vou voltar aqui ó E eu vou mostrar pra vocês É a diferença A diferença não é muita coisa Mas A diferença já é boa pra caramba ó Vinte e quarenta Quarenta e cinco Do 300C Vamo ver Vai passar pro Magno agora ó Ó Vinte e quarenta Quarenta e cinco Do 300C Já deu pra ver uma boa diferença né E agora eu vou vender aqui ó Cinquenta e um mil de grana Aqui dá né Que eu não vou mais precisar Porque eu já peguei outro classe De Luxury né Que vira bem mais Eu vou dar uma tonadinha nele A tonadinha nele vai ser básica Vai ser bem parecida com a do Magno RT E galera No vídeo de hoje era isso Se gostaram já sabe Deixa o like Se inscreve no canal Se não for inscrito Compartilha o vídeo Pra ajudar a divulgação Me siga nas minhas redes sociais Os links estão na descrição No vídeo E os parceiros do canal Se inscrevam lá Fortaleçam Os links deles estão na descrição No vídeo também Beleza Falou E até mais